Fala galera, Felipe Adalto falando mais uma vez aqui e hoje eu vim tirar uma dúvida de muitas pessoas que nos perguntam aqui quando entram em contato conosco ou pela nossa fanpage, já tivemos algumas perguntas qual o valor que eu tenho que dar de entrada para comprar o meu imóvel? Então vamos lá galera, hoje a caixa por exemplo, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ela trabalha com uma entrada mínima de 10% do valor do imóvel, tá? Para a gente saber qual o percentual de entrada que você tem que dar, vai depender da renda bruta familiar, ou seja, das pessoas que vão participar do financiamento, do comprometimento dessa renda e aí sim o banco vai avaliar qual o valor você consegue sobre sua renda buscar de financiamento, tá? E aí sim vai decretar qual o percentual de entrada. Então vamos lá, por exemplo, dentro do Minha Casa Minha Vida, o mínimo de entrada que se precisa é de 10%, eu estou falando aqui da região de São Paulo, tá? Se for um imóvel fora do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, um imóvel de 400 mil reais, hoje os bancos pedem no mínimo 20%. Beleza? Espero que eu tenha ajudado e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto